Música Salve galera, beleza Alex aqui em mais um vídeo Hoje estamos em mais um episódio de Laboratório SP Aquela série que todo mundo gosta e desde já já cometa aí Hashtag geleia se você está gostando muito e dá a sério Porque olha só, a gente estava olhando os comentários do último vídeo E como a gente pediu para vocês comentarem o nome aqui para o nosso SP Todo mundo comentou geleia, você não está ligado Foi um flode enorme para ter esse nome Então, Caís, estamos aqui com o nosso novo mascote de estimação Se eu não me engano, geleia foi o Rick que falou, não foi o nomezinho? Não, ele tinha falado gelatina Ah é, ele falou gelatina Mas dá na mesma, dá na mesma, porque os outros começam a fugir lá Eba, obrigado gente Pior que tem uma semelhança mesmo Mas é o seguinte galera, para você que não acompanhou o último episódio A gente foi atrás de ver um pouco sobre o SP019 Que a gente viu que quando a gente bate nele sai aquele tanto de monstro, entendeu? E quem tinha falado mesmo foi o Rick que falou uma coisa sobre ele Que ele era um vaso e aqueles monstros O que foi você que falou, não foi o Rick? Que falou alguma coisa sobre ele? Sobre o SP019 Calma, o que eu falei sobre o cantor? Você te falou alguma coisa que os monstros que saem dele, saem só de noite, de dia eles não saem? Algo assim? Ah, falou que quando está quente eles saem, quando está frio eles ficam Quando está frio eles ficam com proteção, né? Você sabia que eu não lembro disso? Eu vi uma coisa semelhante no site E sabe que você fica no mundo da lua, né, Static? Você não presta atenção na conversa que a gente está tendo aqui Porque a gente é cientista, entendeu? A gente está aqui no objetivo de conseguir as coisas, entendeu? Pera aí, pera aí Nós dois somos cientistas Só que ele deu café com leite Nós dois somos cientistas Só que aqui está, Static, você não está vendo, mas ele está com a mesma assim que a sua Sério? Aham Que trouxa Mas tá, rapaziada Se você não acompanhou, clica no card e vai lá O que foi, Rick? Pra mim você estava de Alexia, tipo, dois segundos atrás Eu virei, quando eu li você estava de Rick, velho Mas eu estou de Alexia ainda, pra mim Pra mim ele está de Alexia Pra mim você foi de Rick, do lado Tá, relaxa, galera Esse sofrimento está acabando Graças a Deus Logo, logo a gente vai sair das Adults Que não, não, Adults é uma coisa Calma, calma Assista até o final que vocês vão entender Adults é um negócio legal Se a gente parar pra pensar Oxe, nem eu entendi agora É diferente e tal Mas tem muito plano de vida Como que a gente vai sair, Alexia? Você vai ver, relaxa O vídeo não chegou no final ainda Porque ela acha que tem muita coisa pra acontecer Mas, olha só Como tá aí no título Oi, gente, vai atrás do SCP-682 Que, no caso, é um que tem a aparência de crocodilo Ele é enorme Tem o rabão gigante Tem o corpo cheio de escamas Entendeu? Ô, Alexia Antes de você falar do SCP Por favor, não sejam pilantras E não pulem o vídeo, tá? Ah, exatamente Muita gente vai pular o vídeo Na hora que você falou, entendeu? Eu não vou falar Não sejam pilantras Exatamente isso Porque, ó, se vocês pularem Vocês vão perder uma coisa importante Que vai acontecer nesse vídeo Entendeu? Uma coisa, tipo, muito importante Que muitas pessoas estavam reclamando pra mim Que eles não tão gostando da série Porque é Adults E o Adults não é igual ao original Entendeu? Então, pra essas pessoas Que estão acompanhando Tem que assistir inteiro Vai perder, vai perder Exatamente Vai perder Porque, meu amigão Vai ser muito legal Aproveitando, galera Se você ainda não tá acompanhando o canal Por completo Passa aí Porque tá tendo uma série de Pokémon GO Com os moleque Que tá sendo muito legal Então aproveita Clica no card Tá bastando aqui no canto E vai lá Pra você acompanhar Mas vamos lá Olha de trabalhar Meus queridos Cadê? Já fizeram a armadura? Ai, hora de trabalhar Hora de começar a produção Ó, no último episódio A gente pegou E encantou-se isso, não foi? A gente fez aqui os machados Apá, o tridente Vocês encantaram os itens Eu fiquei só olhando, né? Verdade O Static não fez nada, né? É, o Static não fez nada O Static não fez nada Lógico que eu fiz tudo Cadê a armadura, então? Encantada Mas cadê a do Hig? A minha tá aqui, ó A peitoral e bota encantadinha Mas cadê a do Hig? Eu acho que o Alex Você tá confundindo nós, Static Você tá confundindo, Alex Eu aqui, a armadura Eu sou o Static Aê Não, eu tava testando vocês Pra ver se vocês Tavam sabendo Isso, tá É o Hig que não faz nada Entendeu? Cadê então, Hig? A tua armadura, cadê? Eu tava fazendo outra coisa importante, meu filho Cadê? Mostra pra me dar essa coisa importante aí Calma Pode me bater? Sabe a coisa importante que eu tava fazendo? Já sei o que que é, Static Namorando, moleque Eu tava fazendo batata, gente Batata, hein? Namorando, né? Tá bom Serve batata, Hig, dá pra mim Vem cá E eu vou com o Nether também aqui, ó Grande, mentira Eu vou com o Nether, ó Mas pra que vai servir o Golausano pra gente aqui agora? Poxa, vai que se você quiser decorar o laboratório e tal Eu já arrependi O laboratório Aqui é o nosso laboratório Pode ser, pode ser Ou uma coisa que a gente esqueceu de fazer aqui na série Foi colocar os vidros ali Naquela hora que a gente perdeu aquele outro episódio Aquele gigantão Tem que perder, Fih Vai que ele escapa Não, não Ele não consegue escalar, não Ele não escapa, não, velho Ele não tem perna Oferenda pra ele, Static Oferenda Sai fora Vai lá, também, idiota Eita, ele não vai Quê? Tá sem caber Tá aqui Calma, é que ele vai Ele vai Tá de hack Ele tá sem caber Tá de hack Tá de hack, não gostei Você viu, ele não tá vendo pra trás Eu sou lindo É ele, né Esse aqui sou eu Ai, eu tô com o fudido toda hora É mesmo esquina Ele me matou, velho Tudo bem, então, gente Ó, uma coisa que eu quero muito saber de vocês Todo mundo que assiste vídeos de SCP Normalmente tem um preferido Tipo, dragão Dragão, se você não assiste Todo mundo que assiste dragão Tem um dragão preferido O meu, particularmente É o de É o Aquele proibido Entendeu? Essa só os mitos vai lembrar Caragol, dragão Ah, é Como é que fala Caragol, dragão Como é que fala Caragol Caragol Garagol Garagol Gol 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 Comenta isso Era pterogátil Ah, é pterogátil É verdade Como é que fala Pterogátil 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 Só quem lembra Vai comentar E agora Qual foi a pessoa Que falou isso Na primeira série Eu sei quem é Eu também sei Mano Essa série foi muito boa Mas vamos lá Vamos trabalhar Porque estamos muito na resenha Agora é hora de colocar em prática O nosso trabalho Ó Bati o pão na mesa Vamos ver agora Vamos ver o que vai acontecer Gente, ó Como eu falei no início do vídeo Na verdade O que você está rindo? Nada Não tem dia que vocês estão rindo Ah, o barulhinho do bicho Ah, o barulhinho Ah, entendi Tudo bem Mas Não tem disso Não tem disso não Mas ok, gente Ó Esse daqui No caso É o SCP-682 Olha aqui, Static Lembra que eu falei pra vocês Que ele tem a aparência De um Um crocodilo? O Static fugiu, Riga Olha lá Só foi eu falar Só foi eu falar Do SCP Ele fugiu Olha lá Eu tô vendo aqui Eu tô vendo Me ajuda aqui Você tá vendo que ele tem a aparência De um crocodilo? Tá, é O que que foi? É porque eu tava com fome Eu cheguei perto desse bicho Ele me curou Ah, é normal Você viu que ele dá Uns gritos loucos? É Ou você viu que ele parece Que tipo Como se fosse a carne dele Tivesse saído, sabe? Como assim? Umas partes É tipo Ó, tem umas partes Que tem carne, sabe? E tem umas que não tem É osso, entendeu? Faz sentido Faz sentido Vamos tirar ele Pra gente dar uma olhadinha De perto De perto? É, de perto Eu não sei se ele é Eu acho que não tem como Tirar ele daí, não Retira o que eu disse Retira o que eu disse Ele é agressivo, sim Ele é muito agressivo E ele é igual A animação do outro lá Do fóssil Do fóssil? Aham Quando ele morre Tipo, ele fica com sono Assim, ele dá uma deitadinha Você percebeu? Deixa eu ver Calma, eu não vi isso Não, vamos tentar soltar ele aqui Não, mas assim Você não vai conseguir ver Depois a gente prende ele de novo Vem cá Saiu Foi, foi, foi Ah, mano Calma aí, calma aí Ah, aproveitando Antes que vocês me xiguem Sobre o SCP Saiu dali, relaxa A gente prendeu ele em outro lugar Porque ele tava escapando, velho Ele tava ficando com a terapeuta Você lembra, Rigg? O SCP-172 Aham A gente teve que prender ele em outro lugar Pra ele não fugir Cadê o SCP? Ele tá matando todos os bichos aqui, Alexi Socorro Ah! Com a Rigg Eita, pera, ele é muito rápido É, não dá pra prender com ele Mano, ele tá matando os bichos tudo Ele é muito rápido Mano, ferrou Ih Oh, será que ele volta pra Jawa sozinho? Não, a gente vai ter que levar ali igual o 172 Relaxa, tranquilo Caramba, velho Vamos levar ali pra água Pra ver se ele nada igual um crocodilo mesmo Deve nadar não Deve nadar não Olha quem voltou A Margarida Prendi, prendi, prendi Aprova Trouxa Prendi ele Relaxa Tudo do controle Cadê o que aconteceu, gente? Fiz uma usa do seu gulostone Fica tranquilo Agora está sendo usado A gente enfrentou um crocodilo A gente tava... Pode falar Ele caiu de novo, quer ver? Por que que tá quebrando aqui, velho? É porque a gente tirou ele pra testar Entendeu? Querido, suave Chega perto dele aí, Stati Pra gente dar uma bocada rapidinho Meu parceiro, meu parceiro Fala comigo Ah, ele tá focado em mim Olha lá Filho da mãe, velho Filho da mãe Mas olha só, gente Ó, uma coisa que eu sei sobre esse SCP Na verdade, a única coisa que eu sei dele É que ele tem a aparência de um réptil De um crocodilo Sabe o que eu gostei sobre ele? O que? Que ele ganha energia com qualquer coisa que gere Orgânico Nem tá lendo não Cê tá lendo esse Igualside Igualside, cê tá vendo isso aí Igualside? Sete bão, filho Sete bão Tá, mas explica essa história direito Ele faz o quê? Ele, tipo, ganha energia de qualquer coisa que gere coisa orgânica Entendeu? Hã? Tipo... Comida Tipo, animal Não, cê fala que... Carne Qualquer coisa orgânica que ele come Isso Ah, não, cê tá falando que qualquer coisa que... Qualquer coisa orgânica? Alô, galera O que é coisa orgânica? Eu sei o que é, só que eu não sei explicar, véi Coisa orgânica é tipo... Como que eu posso dizer? Ele não sabe Ele tá fingindo Mas esse, gente, esse nós não sabemos Não, Henrique Isso a gente tá testando Se o pessoal sabe É, gente É, esqueci É, gente Quem falar o que é coisa orgânica nos comentários Eu sei o que é Produto orgânico É todo produto animal ou vegetal Obtido sem utilização de produtos É, aquele obtido do desenvolvimento orgânico Iê Agropecuária É aquele que favorece o crescimento de forma natural Quem não sabe o que é isso? Quem pesquisou, você acha? É, gente Quem não sabe o que é isso? Meu Deus Quem não sabe o que é coisa orgânica? É cenoura, batata, tomate Então, resumindo Tudo que esse SCP come ajuda ele a fazer o quê? Ganhar energia Ganhar energia pra quê? Pra viver, ué Você não precisa de energia pra viver, não? Sim, ué Você não precisa dormir pra ter energia? É tipo isso É tipo um humano com carboidrato, entendeu? Hum... Tô entendendo Tô entendendo Mas tá Galera, vem cá rapidinho Eu não falei pra vocês desde o fim do episódio Mas vem cá, rapidinho O que foi? Lembra que eu tinha dado, tipo assim, um leve spoiler no início do vídeo Falando que, logo em breve, a era dos Addons ia acabar aqui no SCP? Ah, então por que a gente tá correndo aqui? Pode me bater Alegrando a todo mundo que não estava gostando dos Addons aqui no SCP? Hum... Entendeu? Então, eu meio que dei uma olhadinha aqui no mapa E tinha uma coisa muito estranha Uma coisa nova Diferente Ninguém tinha visto ainda Entendeu? Que? Que negócio é esse aqui? Então, a minha reação foi a mesma Na hora que... É uma piscina Não Na hora que eu olhei foi a mesma Só que aí que tá Eu peguei esse livrinho que tá aqui dentro E dei uma bisvirotada Não deixei pro vídeo, não Eu peguei e vi Pra ver se tinha algo legal E... É uma proposta pra gente Proposta? Como isso é uma proposta? É uma proposta Pra gente mudar Leia a proposta Pra gente mudar Posso ler já? Todo mundo preparado? Pode ler, fica tranquilo Só que... Aqueles caras, né? Que faz... Faz propaganda Vamos lá, então Boa tarde, Alex Vimos que seus conhecimentos E de seus amigos Sobre SCPs São elevados Temos uma proposta interessante Para vocês Entre no portal Em sua frente E será direcionado A minha base Entenderam? Tá entendendo? No portal? Exatamente Mas de quem? Calma, ainda não acabou Vale lembrar que Ao entrar nesse portal Não poderá voltar Ao seu mundo atual Porém Garantimos que não irá se arrepender Aguardamos você Gabriel Gabriel? Sério? Aqui no... Olha aqui pra você ver aqui, ó Como o titular do livro Pega aqui pra você, Vague Tá escrito como Doutor Gabriel Doutor Gabriel Verdade, velho Sabe o que tá, gente? Eu tô curioso agora, sério Sim, eu também estou muito curioso Só que é uma decisão única, gente Ah, quer saber? Tchau Não, não, não Espera, Rigg Sai Dá tempo ainda Calma, eu tenho tempo de carregar Sai Sai daí, Rigg Beleza Agora eu entrei em vocês, Tati Olha aqui Aqui Vou ler de novo Aqui tá escrito Que vale lembrar Que ao entrar nesse portal A gente não vai poder voltar pra cá Nunca mais A gente vai perder tudo Que a gente tem aqui Ah, a gente não tem muita coisa Se for beber bem Bom E a gente vai poder também Fazer a vontade dos nossos inscritos Se você parar pra pensar Porque eles não estão gostando muito de águas É, não estão curtindo muito Então acho que é boa Vai que essa coisa nova Essa proposta que eles têm pra gente aí Pode ser boa Não pula ainda O que você acha? Você tá de acordo com isso? Eu acho que é uma boa Eu tô de acordo, eu tô de acordo Eu também tô de acordo Eu tô com medo ao mesmo tempo Sabe quando você tá Que você quer fazer essa coisa Mas não quer fazer ao mesmo tempo? Sim Eu tô tipo assim Vai Você quer então? Ele já foi Vamos então, Static Vai 3, 2, 1 POU Vai gente, sobe Vai Subimos Pronto É Ô Alex A gente não consegue mais voltar A gente tá no deserto, Alex Calma, calma Não se desespera ainda, gente O cara lá O Gabriel Falou que ia ser Uma proposta boa Então a gente não sabe O que pode acontecer ainda Mas quem é o Gabriel, velho? Ele vai estar aqui Provavelmente Vamos dar uma olhadinha Pra esse lugar Parece um deserto, não parece? Ah, parece É um deserto, Alex Não, porque tem um monte de coisa construída Ali na frente Tem um negócio de O que eu acho? Pode ser, Alex O que? Uma base secreta Uma base secreta? Tipo nos confins da terra Ó, vamos usar o raciocínio O raciocínio Ô Alex Ele chamou a gente Pelo que a gente faz O que a gente faz? Cientistas Exatamente Deve ser isso Eu só quero saber uma coisa Por que esse tal de Gabriel Fez a gente pular numa água Sendo que a gente podia Vim de avião? Porque era um portal O trouxa Ah, então podia falar Numa outra coisa, né? Do que a água Tô tudo molhado agora Não, mas era pra ser o portal Pra gente poder voltar, né, Rigg? Tava no livro Ah, que droga, Alex Eu quero voltar Galera, galera Ali, ó Olha na frente Calma, calma, calma Tá achando que ele é o doutor Gabriel Vamos lá falar com ele Vamos lá, Rigg Eu não Minha mãe Peraí, peraí, Alex Eu acho que ele é o doutor Gabriel Alex O que? Esse doutor da Gabriel Ai Não é o da Sabrina? Não Não sei Não sei A gente vai ver aqui agora Olha lá Ó, o nome é igual O nome é igual que tá no livro O nome é igual Vamos lá, vamos lá, Rigg Vamos lá falar com ele Oh, oh Que bom que vocês chegaram Demoraram muito, hein Eu te conheço, meu filho É ele mesmo, é ele mesmo É o nosso nome É o da Sabrina, é o da Sabrina É o da Sabrina Ah, seu doutor Ok, menino Não, ignora meu amigo Liga pra ele não É, tá A gente chegou pelaquele portal Não sei se você viu Mas a gente tá querendo saber O que a gente vai fazer aqui Explica pra gente agora Olha só Basicamente Pelo histórico de vocês Eu vejo que vocês vão matar de SCP Faz bastante tempo, certo? É Aham Ele é um gênio Ele é um gênio Descobri isso agora Ele é o Albert Gabriel O cara é um gênio Ele sabe de toda a gente Ele realmente é um gênio Porque ele conseguiu tirar a gente De outro mundo pra isso Ele sabe da gente Você é um gênio Oxe, menino Isso é muito fácil Qual? Que? Calma aí, calma aí Ô, Static Se ele sabe da gente Ele provavelmente conhece Histórico do Rigg Você conhece o Rigg? Não, essa igreja eu não conheço não Só conheço vocês dois mesmo Você sabe dos podres Você sabe que ele tem tipo Namoradinhas Uma web namoradinha, né? Você sabe disso? Já não basta destruir Você quer web namorada, não Peraí, peraí Você pesquisou sobre a gente Mas você pesquisou Nossa vida inteira Ou só Só nosso trabalho Só o trabalho de vocês Eu não preciso saber Da vida pessoal Ah, ufa Vai, ufa Vai, ufa Mas você sabe o Rigg O M namora Ah, isso eu sei Eu li nos arquivos dele Calma, galera Ele é inteligente Ele é profissional Ele não tá aqui pra brincadeira Vamos levar a sério É Vocês ficam brincando Então Bom dia Então Alex, esse é seu nome, né? Sai da frente Alex, esse é seu nome, né? Calma, calma Peraí, calma Como eu sou mais velho do grupo Com mais cabeça Eu converso com você, Sirvair Pode falar O que você quer falar Com mais cabeça Porque, ó Bom, eu chamei vocês aqui Basicamente Porque eu preciso da ajuda De vocês Os três Nossa, ajuda Por quê? Sim Mas pra quê? Pra capturar Os novos SCPs Novos? Novos Fale mais Pode continuar falando Fala mais Pode falar mais Eu vi nos arquivos Que vocês meio que Já trabalham com o tempo Por que ele não tá indo embora? Deixa, ignora Ele vai morrer Ele vai morrer, né? Depois ele volta Ele vai ver o web Continua, continua Tá bom Aí daí Eu preciso de vocês Eu preciso de vocês Pra capturar os novos SCPs E vi que vocês trabalham Bastido de tempo E chamei vocês Tá Importante A gente não tá com nada Você percebe isso também, Stati? Que a gente perdeu tudo Não, se preocupe Eu vim preparado Eu tomo aqui pra você Comida também Toma isso Toma isso Para você também Caramba Olha esses equipamentos Comida Mas certo Onde estamos? Vocês vão saber já já Vem cá Você aqui Seguei, gente Opa, obrigada Caramba Caramba Olha isso aqui É, vale dar uma arma pra ele? Ele é perigoso? Pode, pode Ele já é de maior Olha aqui, Stati Que é uma arma É uma arma mesmo? É de maior Olha isso aqui, Iggy Alex, posso testar? Vai, testa Não, joga ele pra cima Tá, continua, seu Gabriel Não, não, me desculpa Meu amigo, ele é meio infantil É que eu tenho rinite Rinite, entendeu? Aí eu espirrei Tudo bem Parou, parou vocês dois Parou Gente Ele é um cara profissional Leva sério Para de briga Então, doutor Continuando Armaduras pra gente E depois? Sim É, dessa vez vai ser bem mais perigoso Vocês estão Prontos a fazer isso? Ele é profissional Que isso, gente? Ele tem poder inteiro a transportar Realmente o senhor Ele é um gênio, galera É muito bom, velho Muito bom, velho Tá, galera, calma Calma, galera Voltou Voltou Ah, desculpa aí Eu fui chamado no... No que é de ele É, a gente entende Relaxa, fica tranquilo Tem máquina de internet Que isso, gente? Tá, continuando Meu amigo, a gente te perguntar Onde a gente tá Onde a gente tá? Vocês querem realmente saber? Quero A gente abandonou a nossa casa A gente não pode voltar E se ainda pergunta A gente quer saber Onde a gente tá? Vocês estão na área 51 E o que que é isso? Então, o que que era? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Vocês vão saber Vem, me siga Vem cá Mas antes, ó Quero falar uma coisa pra vocês Agora vai ser mais perigoso Do que vocês faziam antes Não vai ser a mesma coisa Ele tá achando Que a gente é fraco Ele tá achando Que a gente não consegue Não, de você eu não desconfio Nem desse aqui Mas é daquele ali Parece bem criança Acho que ele não vai dar conta, não Até eu desconfiar aí Meu filho, meu filho Aqui, ó Pra você, eu tenho barba Como que eu sou criança, meu filho Tá, mas calma, senhor Gabriel Isso é artificial, né? Ignora, ignora ele Ignora ele Ele é aquele criança É Importante Então é isso A gente vai trabalhar pro senhor agora Sim, pra mim Mas o que que a gente vai ganhar? Capturando esses bichos que você falou Os SCPs novos Que você citou Nada Então não Como é que a gente vai trabalhar de graça? Ninguém trabalha de graça Vocês não vão trabalhar de graça Vocês não pesquisavam o SCP? Vocês vão agora receber Mais informações Eu vou pagar vocês também Ai, gente Eu não confio no cara que tem banda Ele é um gênio Ele é um gênio Ele me convenceu Ele te convenceu, Alex O que que vocês acham, galera? O que que ele falou? O que que ele falou? Ele falou que a gente vai trabalhar pra ele agora Só que capturando novos SCPs Com novos equipamentos E com mais informações E mais E a gente vai ganhar mais experiência Mais conhecimento Porque é uma coisa profissional agora, entendeu? Exato E aí, o que que vocês acham? Vocês concordam com isso? Sabe por que que eu vou aceitar, Alex? Por que? Porque a gente ganhou isso daqui Eu gosto disso Então, você viu os equipamentos que ele deu pra gente? A armadura Ó, Static Se me jogou Eu tô dentro Eu tô dentro Quem que tá dentro também? Static também, Static? Eu tô dentro Então bate Ele vai pagar Ele vai pagar Ele também vai pagar, Alex Pronto Vai Desculpa, seu cara foi mal Eu vou conversar com ele Eu vou conversar com ele Doutor Gabriel A gente entrou em consenso aqui agora Então A gente vai trabalhar pro senhor A gente vai trabalhar Era isso que eu precisava ouvir Mas o salário é quanto? Tem que ser alto 5 mil dólares Por mês, né? Não, por semana Ótimo Vamos trabalhar A gente vai trabalhar hoje A partir de hoje O trabalho é difícil Só que aí tem um contrato Se vocês morrerem aí não é comigo não A gente consegue, a gente consegue A gente é forte O trabalho é difícil Mas a gente vai, né? É muito difícil Uh, meu Deus Tá, vamos lá então Vamos começar aqui A nossa nova aventura Capturando novos ACTs Alex, isso aqui é gigante O quê? Olha isso Ah, então é isso aqui A área 51 que você falou Isso aqui é a base, não? Exatamente A base é a principal O local principal é isso aqui? Calma aí Deixa eu te falar com o senhor Seu Gabriel Doutor Gabriel No nosso antigo local A gente tinha A gente construía, na verdade Com as ajudas Locais pra vender os ACPs Aqui tem isso Vou mostrar pra vocês Me sigam Alexei, você é meio burro, não? Gostei desse cara Gostei desse cara Alexei, você é meio burro, não? Por quê? Ele vai pagar 5 mil dólares por semana E você acha que ele não tem condição De comprar uma jaula Pô, vai saber que é uma Furelagem, entendeu? Vai saber que é mentira Jaula Gente, acho que ele comprou Uma mansão Essa aqui é outra secreta Se vocês falarem Vocês vão morrer Se a gente falar pra alguém Isso aqui é outra secreta Ah, então eu não posso Tipo assim Mandar no privado Que eu tô mandando Tô brincando, tô brincando Calma, calma Calma, calma Se a gente falar pra alguém Que isso aqui existe A gente morre? Entendi Ô Alexei Já entendi Ele falou que quem cala consente Quem cala consente É que eu liguei pra ela Não fala isso pra mim Tá, tá Vem cá, vem cá, vem cá Só um minuto, senhor Doutor Gabriel Só um minuto Galera Então Vocês estão de acordo com isso tudo? É, lógico Porque Ó Eu vou falar a última vez Vai ser uma coisa diferente Não vai ser a mesma coisa Mas é igual ele falou Vai ser diferente Vai ser mais difícil Alexei São 20 mil dólares no mês Na verdade ele falou 5 Mas ok Mais 5 na semana Ah é Vai ser Uh Tô dentro Tô dentro Tô dentro Coloca a mão aqui no meio, galera Vai Vamos fazer nosso grito de guerra 1, 2, 3, 3 Tô dentro Então a partir de hoje A gente vai começar uma nova aventura Com novos SCPs E uma coisa também diferente E recebendo ainda, hein Recebendo finalmente Uh Então vamos lá, galera Tô dentro Tchau 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 Obrigado.